Vamos falar então de Brasília, porque tem lideranças políticas aqui do Paraná que estão acompanhando o processo de transição entre os governos. Pelo menos dois políticos do Estado fazem parte do grupo que está auxiliando o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin do PSB nas negociações com representantes do governo atual. Lazy Hoffman, deputada e presidente do Partido dos Trabalhadores, e NVR, também parlamentar federal. Na manhã de hoje, a deputada federal visitou o Centro Cultural Banco do Brasil, o CCBB, que vai sediar o gabinete da equipe que trabalha na transição. Logo após a visita, Lazy conversou com jornalistas. Vamos ouvir um trecho do que a política paranaense falou. Tivemos aqui hoje, designados pelo vice-presidente Alckmin, eu, Aluísio Mercadante e o Floriano, junto aí com a equipe, com outros companheiros também, olhar o CCBB. Fomos recebidos aqui pelo vice-presidente do banco, que está destacado para nos acompanhar na transição, também pela equipe do Banco do Brasil. E viemos olhar as instalações, para a gente colocar a equipe de transição. Eles já nos disponibilizaram o segundo andar, já estão finalizando com os equipamentos, com mesa. Nós vamos agora nos reportar, o vice-presidente Geraldo Alckmin, mostrar a ele o que nós vimos, a divisão como tem. E ele deve estar aqui já a partir da semana que vem, não é, Floriano? Para a gente já iniciar os trabalhos, para que a gente possa começar essa transição. A presidente do PT também adiantou que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve estar em Brasília na próxima semana. A previsão dele estar em Brasília na segunda. Há uma possibilidade de ele estar aqui na semana que vem. Mas nós ainda vamos discutir a agenda com ele na segunda-feira. Não sabemos ainda. Porque ele está viajando, ele retorna no domingo e na segunda a gente tem um encontro para discutir a agenda dele. E na tarde de ontem, Geraldo Alckmin, que está coordenando oficialmente a transição, se reuniu com o relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. O objetivo do encontro foi discutir a proposição de uma PEC para garantir recursos e bancar promessas de campanha do presidente eleito. A PEC está sendo construída a várias mãos e deve ser encaminhada para a Câmara e o Senado. Já na próxima semana, setores da imprensa já apelidaram de pecanha. Uma brincadeira entre a palavra PEC e a picanha prometida pelo Lula durante a campanha eleitoral. O deputado paranaense Enio Verri falou sobre esse assunto, né, Camila? Exatamente. Ele participou desse encontro com o Alckmin e com o Marcelo Castro e comentou a expectativa sobre a transição entre os governos. A gente estava até conversando ontem, Marque, enquanto o jornal aqui estava no ar. Vamos conferir. A transição começou muito bem aqui em Brasília, numa reunião que nós tivemos com o senador Marcelo Castro, que é o relator do orçamento. Fomos muito bem recebidos e estou convencido que aquelas pautas que são de extrema urgência para o país e que o presidente Lula assumiu o compromisso de executá-las serão atendidas. Até pela recepção que nós tivemos do presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, também do presidente da Câmara, o deputado Artur Lira, nota-se uma grande vontade de contribuir na transição e no caminho que o Brasil vai seguir daqui para frente. O gabinete de transição do governo Jair Bolsonaro para a gestão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai começar a funcionar oficialmente a partir da próxima segunda-feira. Então vamos lá falar sobre essa transição que já começa a funcionar oficialmente e é assim mesmo, faz parte do jogo democrático. Você veja que muita gente aí duvidou que o Bolsonaro poderia fazer uma transição tranquila, não é isso que está se desenhando até agora. Pelo contrário, o presidente inclusive pediu para que as pessoas saíssem nas estradas, terminassem os bloqueios, já nomeou oficialmente o Geraldo Alckmin para coordenar essa transição conforme manda a lei e a vida vai seguir conforme os ritos da democracia. O que me chama a atenção nisso tudo é que o Geraldo Alckmin, ele é o nome oficial, está lá no papel nomeado, mas quem concentra de verdade o poder de decisão é a Glaise Hoffman. Não é à toa que você vê ela falando com a imprensa várias vezes, ela articulando essa questão do Lula propriamente dito durante a transição. Ela tem superpoderes sim nesse processo, vamos ver como é que isso vai se dar nos próximos meses. Outra questão é a questão da pecanha aí, a PEC aí que prevê liberar 200 bi para o Lula gastar como quiser já no próximo ano. E veja que muita gente criticou durante a campanha, inclusive, que o desenho do plano econômico do governo Lula não estava sendo apresentado. E essa PEC, esse pedido do PT para manipular 200 bi para fazer pagamento de promessa de campanha, mostra um pouco isso. Então se prometeu muita coisa e não sabia se direito como iria se pagar a conta. Agora sabemos, ele quer dinheiro, 200 bi do orçamento, para que ele possa utilizar como entender. Isso é perigoso, porque isso fura o teto de gastos. E aí é importante reforçar o seguinte, porque parece que o governo federal vai fazer aí vários acenos com benefícios à população mais carente. Mas o governo, quando faz isso, dá com uma mão e tira com a outra. Por quê? Isso desvaloriza a moeda. Todos nós trabalhadores ganhamos em real. Até onde me consta é isso. Então se o real desvaloriza, o trabalhador perde também, porque o dinheiro que está na carteira dele, que está lá na conta dele, na hora de ele fazer o PIX, vai valer menos. Isso corrói o poder real de compra, principalmente dos mais pobres. Mas esse dinheiro não existe. Ninguém vai abrir um cofre secreto e, ó, tinha 200 bi aqui, agora vamos gastar. Não. Isso aí é endividamento do Estado. Vão ser emitidos papéis, tem juros para pagar. Então essa questão toda, que afugenta investidores e a roda começa a gerar ao contrário. Então é preocupante essa questão. Vamos ver como é que eles vão trabalhar com isso de verdade. Como é que o Congresso vai tratar isso? Eu lembro que o PT pediu. Mas quem decide de verdade é o Congresso. E o Lula sempre falou, Camilo, durante a campanha, que ele não estava preocupado com o teto de gastos. Ele não mentiu. A primeira ação do governo é furar o teto de gastos. Inclusive a gente estava acompanhando agora há pouco uma entrevista que discute isso, né, Marques? Se de fato é viável manter esse teto de gastos ou não, considerando que a gente vem já de uma série de furos a esse teto de gastos. E segundo alguns especialistas, de qualquer forma o próprio governo Bolsonaro, caso tivesse sido reeleito, precisaria reorganizar essas contas, né, o orçamento de 2023, considerando que a gente tem cortes que são significativos em áreas que a gente pode considerar essenciais, como por exemplo a merenda escolar, né. O que é prioritário, então, para o governo Lula, para essa nova gestão? Pagar o auxílio de 600 reais, que apesar da promessa do Bolsonaro, não está incluso no orçamento de 2023, não no valor de 600 reais. E essa é uma questão que, segundo o relator do orçamento, o Marcelo Castro, do MDB lá do Piauí, com quem o Alckmin, a Glaze, o Enio Ver, enfim, toda essa comitiva desse novo governo se reuniu ontem, já está pacificado. O que ele disse? Que nesse caso em específico, eles vão ter que atender, e para ele, o prazo de 17 de dezembro, que foi estabelecido para que esse orçamento, então, esteja pronto ontem, inclusive a gente falou de 15 de dezembro, então estamos falando aí de dois dias a mais, já com essa proposta, então, da emenda à Constituição, ela é viável se não houver marola, se todo mundo marchar na mesma direção, isso é o que está dentro da aspas dele. Mas o governo não quer só os 600 reais, o governo também quer garantir aumento real para o salário mínimo, quer garantir esse recurso para garantir que tem, então, merenda escolar nas escolas, tem uma série de outros pontos que também estão contemplados nessa PEC, tem gente falando de 200 bilhões de reais, o governo, o Alckmin, e esses outros representantes não cravaram um valor, mas a gente já sabe que vai ser necessário esse furo do teto de gastos, mais esse furo, para que seja garantido, então, algumas das promessas do governo Lula. Então, há uma preocupação por aqui, é claro, e a gente vai acompanhar de perto para ver se até o dia 17, 15 ou 17 de dezembro, de fato, o Congresso pacifique esse assunto e conceda para além desses 600 reais também recursos para outras metas aí do governo Lula. É isso, vamos ver o que vai acontecer. Você falou aí, Camila, da importância de se manter ou não o teto de gastos. É importante manter para a economia, é importante manter. O problema é que o Brasil não sabe trabalhar com as regras que ele mesmo se coloca. O teto de gastos foi uma vitória do país, é importante que tenha responsabilidade o gestor público na hora de gastar. Ele tem uma conta, porque é que nem na casa da gente, você tem lá a tua família e você ganha tanto. Você pode gastar aquele tanto. A ideia do teto de gastos é isso, você não furar o teto, você não pode gastar mais do que tem. Mas, infelizmente, os governos fazem isso e a Camila falou bem. O Lula fez, provavelmente o Bolsonaro também teria que fazer se eleito fosse, porque, infelizmente, não há esse compromisso nesse país com as leis que a gente aprova. Vou falar aqui, Camila. Na verdade, é aquela famosa lei que não pegou. Parece que é isso, né? É isso, Marco. Eu estou tentando aqui encontrar, porque eu não lembro o nome, mas a gente tinha uma fórmula que foi criada pelo FHC, que era justamente para a gente ter esse controle da inflação, da economia de um modo geral, da valorização da moeda aqui no país. Isso mudou no governo da Dilma Rousseff. E aí o Michel Temer é que chega com esse teto de gastos, que desde então tem sido furado sequencialmente. Então, o que a gente estava ouvindo até nessa entrevista era o que poderia substituir esse teto de gastos. Porque se a gente tira o teto de gastos, fala, não, está todo mundo furando, então não vai ter mais teto de gastos. É preciso que outra medida seja adotada pelo governo para que a gente tenha algum tipo de controle, de segurança fiscal, inclusive indicativo para os investidores que procuram aqui o país. Então, que fórmula seria essa? Segundo muitos dos economistas, voltar para fórmulas anteriores, que já tinham sido substituídas, é um retrocesso. Então, a gente vai ter que ter uma discussão bastante séria para entender, então, qual é a situação fiscal do país e quais serão as medidas adotadas para que a gente possa ter um controle dessa situação, atrair mais investimento e voltar a crescer. É isso, eu não confio muito no governo do PT. Não acho que o PT vai se preocupar com responsabilidade fiscal e nem com teto de gastos. Mas vamos ter esperança. A esperança é a última que morre.